Pensou que com 15 anos não dava para tirar o título de eleitor? Pensou errado. Se você tem 15 anos, mas completa 16 até 7 de outubro de 2018, não precisa ficar fora das eleições. Você tem até 9 de maio para tirar o título. Eu tenho 15 anos e já tirei meu título. Eu quero participar da história do meu país. Não fique fora da história do nosso país. Eu quero participar da história do meu país.